Foi no cruzamento das ruas Bahia com a Avenida Santo Fregonese, no bairro Vila Nova. Nesse carro, que bateu nesse outro, estavam duas pessoas. Uma mulher sofreu ferimentos, foi atendida por uma equipe do SAMU e encaminhada à unidade de pronto atendimento. Segundo o condutor da picape, que não sofreu ferimentos, ele não percebeu a placa de pare e acabou invadindo a preferencial. O motorista prestou todo o atendimento no local do acidente.